Essa aqui é a rodovia entre Piúma e Anchieta. Muito bonita essa área aqui, olha bem. É um trecho bem bacana aqui, entre Piúma e Anchieta. O pessoal tá aí, ó, consertando um poste, olha. Trabalho não para, colocando um cabo, alguma coisa desse tipo aí, ó. Não é consertando, é colocando um cabo. Olha que área verde maravilhosa, umas casas lá em cima, olha que coisa. Impressionante. Tem uma pavimentação aqui, tá vendo? Fizeram um bairro muito bom. Olha o radar. Sim, nós estamos a 40, o radar é 60. Trecho entre Piúma e Anchieta. Olha que lugar. E quem mora aqui, o que que acontece? Ele tá muito perto de tudo, ó. Ele tá perto de Piúma, ele tá perto de Anchieta, ele tá perto de Guarapá, de Iriri. Tá perto de Castelhanos. De árvorezinhas. O cara pode escolher. Olha, vamos hoje, vamos pra Iriri, vamos lá. Tá pertinho. É 5 quilômetros, no máximo. Ah, vamos ficar aqui em Piúma, vamos lá. Até se ele quiser ir pra Guarapari, tudo é próximo. Também, tudo é próximo. Está num lugar aqui, muito privilegiado. Tem vários radares aqui. Pra que ninguém corra demais, deixando a pista bem segura. E você tá vendo aí, em primeira mão, tranquilo aqui, da sua residência, do seu escritório, onde você estiver nesse momento, essas belezas aqui do Estado Espírito Santo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, dar o like. E essa região aqui é uma região muito importante pro Espírito Santo, desde muitos anos atrás, desde a época do descobrimento, vamos dizer assim, né? Em nosso canal, nós vamos passar daqui a pouquinho sobre o Rio Benevente, e em nosso canal existe um especial, um documentário especial sobre o Rio Benevente. Vale a pena ver. Vale a pena, de um passeio que nós fizemos de barco, por esse rio que foi tão importante aqui pro sul do Estado do Espírito Santo, na época que vieram os colonos pra cá, a colonização italiana. Então, é muito interessante. Não deixem de procurar aí no nosso canal, que você vai ver um especial sobre o Rio Benevente. Daqui a pouquinho nós já estamos chegando em Anchieta, e vamos passar sobre a ponte desse rio importantíssimo. Já tem muita casa ali, muita gente morando aqui nessa área. Sim, aquelas casas ali já veio no litoral. Entendido. Tem um fato interessante desse documentário sobre o Rio Benevente, que não foi contado lá, nós não contamos, que as pessoas vinham de todas as partes, de todos os países, e chegavam aqui no Brasil, eles tinham que entregar os documentos pro comandante, o capitão do barco, né? O Rio Benevente era navegável, né? Então, eles entregavam os documentos pra que quando chegassem no destino, o capitão lá do barco entregar o documento e dizer, ó, vocês descem aqui, vocês descem ali, com essa ideia de espalhar as pessoas pelo nosso Estado do Espírito Santo, né? Mas todo mundo queria ficar em Vitória, como é que era o negócio? Exatamente. Não, a maioria das pessoas daquela época queriam ficar no Porto de Santos, em São Paulo, no Porto do Rio de Janeiro, que já eram cidades muito, né? Já eram locais que estavam com mais povoada, mais população e tudo mais. E também vieram pro Porto de Vitória, queriam pro Porto de Vitória. Mas aqui, no nosso Estado, né? O governador, os governantes da época, queriam que povoasse o resto, né? Pra não ficar só... Aí eles seguravam os documentos. Exatamente. E eles iam dando os documentos, ó, vocês descem aqui, vocês descem aqui, sua família desce aqui... E com isso foi espalhando o pessoal por todo o Estado, né? Se não fizesse isso, aqui não ia descer ninguém, né? É, então, no Porto de Vitória parou-se um monte de gente em Vitória, depois o segundo porto foi aqui em Anchieta, que nós vamos passar daqui a pouquinho, né? Em Anchieta, nós já estamos chegando. E o final dessa história é no Porto de Itapimirim, no Porto da Barra, em Itapimirim. Aham. Ali desci uns... Bom, aqui, então, nós estamos passando exatamente em cima do Rio Benevente. Meu coração bate forte, meu coração bate forte quando eu passo aqui. Porque seu avô nem vai ver nessa embarcação. Porque os meus familiares da família Carlete foi aqui que eles desembarcaram. Aqui é mar, né? Mais à frente é mar. E aqui é o Rio. Nós estamos passando exatamente sobre essa ponte. Onde muitas famílias italianas... Vieram no escuro sem saber o que tinha. Vieram na aventura, né? Muita coragem, muita coragem. Porque falavam que o Brasil era uma terra boa, uma terra fértil. Sim, e o governo aqui estava andando, andando lotes, espaços de terra para as pessoas trabalharem, para plantarem, etc e tal. Isso aí é em quê? Mil... Mil e setecentos... Mil e oitocentos. Aham. Mil oitocentos e setenta e seis, por aí, essa faixa. Olha que coisa, né? E aqui, ó, à esquerda aqui tem o Anchieta. Como é que é? Sim, o Santuário Nacional de Anchieta. Lembrando que o Santuário é devido ao padre José de Anchieta. Aqui é um hotel, né? Um antigo hotel que eles estão restaurando. O Santuário, a entrada é aqui do Santuário, ó. Olha a entrada, o Santuário é mais em cima. É. Ali tem uma construção muito antiga que eles preservam e o Santuário é mais em cima. Aham. É isso aí. Então, isso aqui é uma cidade histórica, que é importantíssima para o Brasil, para o mundo, para a história do Brasil, né? Do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo, principalmente. Principalmente. Porque o padre Anchieta, além disso aqui, ele também é o fundador da cidade de São Paulo e tudo mais. Exatamente, ele veio de São Paulo, ele também fez muita coisa no Rio de Janeiro. E ele veio para aqui, para o Espírito Santo, seu ponto final foi aqui. Foi aqui também, que ele viveu até os últimos dias de sua vida. É, se a igreja, ou aquela época, os padres, ou o que for, a catequese, a catequização dos índios, foi correta ou não, é isso o nosso ponto. O ponto é mostrar a importância dessa área aqui para todos vocês. E se não fossem essas pessoas, não sei como seria, né? Mas foram eles e é assim. É. E outra coisa, vocês estão vendo esse mar aí com essa tonalidade mais escura? É justamente porque, por causa desse rio, né? Que deságua aqui. Então, acaba que mistura a água do mar com a água do rio. Então, fica esse tom, assim. Não fica uma praia azulzinha, vamos dizer assim. Aham. Aqui em Anchieta, vocês estão vendo lá o fundo. Ali, é quando você termina Anchieta, que você pega a estrada de Castelianos. onde tem essa praia azulzinha, porque avança como se fosse um pier, mas não é. É uma entrada natural da terra, né? Olha, essa praia aqui não é uma praia de banhistas, né? Ela é uma praia, você pode até tomar banho, mas a água é suja. Então, os Anchieta, não sei como se fala, quem mora em Anchieta, tomam banho em Castelianos. É uma praia mais à frente, um pouco. É, aqui o pessoal usa pra caminhar, pra ficar aqui quieto, meditando, olhando essa imensidão de água. É um lugar muito agradável, olha, a prefeitura fez isso, que bonitinho que ficou, tá vendo? O pouquinho que eles tiveram de espaço, eles fizeram essa coisa agradável, bonitinha, eu amo estar por aqui. Ah, e as pessoas andando, praticando esses esportes, andando de bicicleta. Mas você nota que não tem ninguém na água, porque a água é bem suja, né? Não tem areia, e a areia também é suja, devido à mistura com o rio Benevente. Mas é muito próximo, lá naquela pontinha ali, você pode inclusive ir por aqui mesmo. Você sai lá na praia de Castelianos, que é uma praia hiper limpa, tem lá uma beleza incrível. Sim, água azulzinha, clarinha, clarinha, coisa linda. Devido também a esse pire, a água não mistura tanto, né? Então fica muito a água represada aqui, exatamente. A sujeira fica aqui, e a limpeza da água fica lá. E Castelianos é um, faz parte do município de Anchieta. É, a praia de Anchieta é Castelianos. É. É como se fosse assim, Copacabana é a praia do Rio de Janeiro. Então Castelianos é a praia de Anchieta. Dando um exemplo assim, só pra você entender um pouco o que nós estamos falando aqui. Pessoal limpando aí, ó. É, aqui tá sempre limpinho, bem cuidado. Ligar que a gente sempre vem e gosta de passar. É a TV Cachoeiro mostrando pra vocês o nosso litoral do Estado do Espírito Santo. Não se esqueçam de compartilhar, se inscrever, dá like. Dá força aí pro canal, pra gente continuar fazendo esse trabalho pra todos vocês. Nós temos muitos seguidores, mas ainda muita gente que assiste o canal e não é seguidor. Então siga. Siga o canal. Só clicar aí em seguir o canal. E pronto. Agora se quando você for clicar, já estiver escrito seguindo, não clica, tá? Senão você vai deixar de seguir. Nós estamos aqui a 41 quilômetros de Marataízes. Sul do Estado do Espírito Santo. Aqui, se você for por aqui, você sai na praia de Castelianos. A gente vai agora passar pela pista pra mostrar aqui também um pouco da cidade de Anchieta. Em Anchieta, em Castelianos, tem um projeto Tamar que cuida das desovas, das tartarugas. Uma coisa linda. Então volta e meia no verão também, quando a gente tá aqui, a gente sempre procura saber quando que vai ter a desova. Nós estamos devendo, já fizemos há muito tempo atrás, estamos devendo a vocês, é muito linda, essa reportagem sobre a desova das tartarugas. Vamos ver se no próximo verão coincide de nós estarmos aqui num evento como esse pra mostrar pra vocês. Tem um cheiro de bolo, quer dizer? Pois é. Eu não vou de bolo, não, mas o cheiro é bom. Que bom. Agora entrou um churrasco. Eu acho que esse casal aqui que tá falando com vocês tá com fome, hein? Mas vocês já observaram que é só a gente entrar dentro do carro que você fica procurando um troço pra comer. É impressionante. Anchieta, Espírito Santo. Olha aí, cidade bonita, hein? Pessoal de Itapã é propaganda. Olha que bonito, hein? Olha. Cidade de Anchieta. Estado do Espírito Santo. Grande abraço a todo o Brasil e os países que acompanham o nosso canal. Estados Unidos, Portugal, França, Japão. São brasileiros e também pessoas de lá que acompanham o nosso trabalho. Acompanham todo o trabalho que nós fazemos. A TV Cachoeira atinge mais de 50 países e atinge todo o Brasil. Nós temos aí audiência em toda parte. Um grande abraço a você que não é do Espírito Santo, mas se emociona com as matérias. Aqui é a entrada de Castelianos, ó. Aham. Acho que estão em obra, alguma coisa aqui. Tem esses cones. Ah, tem uns cones aqui. Acho que estão pintando a faixa. Ah, tá. E aí é a entrada de Castelianos. Que é a praia de Anchieta. Exatamente. Mas como nós estamos indo em direção à rodovia do Sol... Já estamos nela. Né? Estamos rodando pela rodovia do Sol. Então deixamos Castelianos por enquanto. É por ali, pra lá, né? E vamos direto. Estamos indo direto. Aqui ainda é Anchieta, Espírito Santo. Um dia lindo aí, hein? É. Céu limpinho. Foi o dia de dois. A rodovia do Sol é muito boa também. Aqui ainda é o dia. Aqui ainda é o dia. Quais quilômetros aí? Estamos com 44,3. Olha bem. Se você sair de Marataísa e rodar esse tanto só, apenas 44 quilômetros, você vê tudo isso que nós estamos mostrando pra vocês. Todas essas praias, toda essa beleza. Tão perto. É muito perto de uma da outra. Tchau.